Música No programa Pesquisa em Pauta de hoje, falaremos da licençação de mestrado da Débora, Assumpção e Lima, intitulada A Expansão da Soja na Fronteira Agrícola Moderna e as Transformações do Espaço Agrário de Tocantins. Esse trabalho é resultado de uma pesquisa que envolve um projeto maior, que estuda o oeste da Bahia, sul do Maranhão, sul do Piauí e leste de Tocantins. Esse trabalho de pesquisa está intitulado em quatro pilares importantes, que é a questão da mobilidade da população, da regionalização, da propriedade da terra e da urbanização. E a pesquisa da Débora se insere nessas discussões a partir da modernização agropecuária do estado de Tocantins. Passamos então para a dissertação da Débora, entrevistando a própria autora sobre os resultados alcançados na pesquisa. Débora, tudo bem? Bom dia, Vicente. É um prazer falar um pouco da pesquisa que foi desenvolvida ao longo desse trabalho de mestrado. Quais foram os desafios de estudar o Tocantins e como foram levantadas as informações e dados utilizados no trabalho? Primeiramente, para a elaboração do projeto, a gente realizou alguns levantamentos bibliográficos nas próprias universidades do estado de São Paulo e o levantamento de dados e algumas bases, como o IBGE, o Ministério da Agricultura e a Secretaria de Planejamento para começar a estruturar os caminhos que seriam percorridos ao longo dos trabalhos de campo. E aí, nesse sentido, verificar quais informações, de fato, estavam de acordo com a realidade encontrada e, nesse sentido, também foram realizadas algumas entrevistas, tanto com os agentes da produção de soja no estado, como a Bung Alimentos, o ponto logístico de Porto Franco, que fica na divisa entre Tocantins e Maranhão e é um dos principais pontos de escoamento dessa produção de soja no estado, que vai ter como destino final o porto de Itaquim e São Luís. Alguns eventos ligados também à questão da agricultura, como o encontro das agricultoras camponesas, as reuniões da Comissão da Sociobiodiversidade, sindicatos rurais, trabalhadores rurais, entre outros agentes que vão compor esse espaço agrário do estado tocantinense. E, além disso, visitamos algumas áreas que são influenciadas por alguns projetos agrícolas ao longo do estado tocantinense, como o município de Pedro Afonso, que é um dos principais produtores de soja, e algumas regiões próximas à capital de Palmas, que recebeu alguns projetos de irrigação, como o Projeto São João. Na discussão que você faz do estudo, você estabelece uma relação muito próxima, essa questão da fronteira e a criação do estado tocantinense. Como que você trabalhou essa relação, história do estado tocantinense, que é recente, com a expansão da fronteira agrícola? Perfeitamente, professor Vicente. A própria construção do estado tocantinense já está atrelada a essa história da fronteira. E a separação do estado, a constituição do estado tocantinense, que é bastante recente, se a gente for observar, datando aí de 1990, já tinha uma elite agrária que vai pautada principalmente em latifúndios, que tem aí como alguns de seus integrantes o atual governador Siqueira Campos e a presidente da atual Comissão Nacional de Agricultura e Pecuária, que é a Cátia Abreu. E essa elite, ela vai organizar, então, o conhecido Norte de Goiás, o Nortão Goiano, para a entrada desses capitais nacionais e estrangeiros, responsáveis exatamente por esse processo de modernização da agricultura. Dentro dessa Comissão de Separação do Estado, já começa a surgir, a se criar uma vocação agropastoril para o Estado, pautado principalmente na questão do grande estoque de terras que havia nessa região. E aí vale a pena um pouco fazer uma ponderação sobre essa ideia de estoque de terras, desses espaços pouco ocupados, da Interlândia brasileira, desse sertão no interior do Brasil, que, na verdade, vai esconder um pouco a história de alguns povos tradicionais que já viviam ali naquele Estado. E antes mesmo dele ser denominado como o próprio Tocantins. E essa fronteira que começa a avançar ao longo desse território é exatamente representante desse movimento de modernização da agricultura, pautada nos monocultivos de exportação, geralmente cultivos temporários, como é o caso da soja, que vão responder a algumas demandas no mercado internacional, permitindo exatamente que essas grandes empresas consigam se atrelar a esse território, de uma forma rápida e eficiente, atrelando essa produção do Tocantins a esse mercado global. E caso haja algum problema, alguma crise, essas grandes empresas também conseguem se deslocar rapidamente do território. Você estudou que essa relação de expansão da soja é muito seletiva no Estado de Tocantins, assim como acontece no Estado do Mato Grosso, no Oeste da Bahia, como que é essa seletividade de espaços, no caso da soja, no Estado de Tocantins? Bom, essa expansão da soja no Tocantins, ela vai seguir essas tendências observadas em outras áreas do Centro-Norte do Brasil, como você apontou, o Oeste da Bahia e o Mato Grosso. Ao longo do trabalho, a gente observou que Campos Lindos, Mateiros, Pedro Afonso, Dianópolis e Porto Nacional concentram quase metade da produção do Estado Tocantinense. Ao longo do trabalho, a gente observou dois processos, dois polos agrícolas que foram desenvolvidos exatamente nesses grandes municípios produtores. Primeiro, o município de Pedro Afonso, que vai receber a terceira fase do PRODECER, que foi exatamente um projeto financiado por agentes brasileiros e japoneses ao longo do Cerrado, que tem a sua primeira fase implementada em Minas Gerais, segue para o Mato Grosso, Goiás e Oeste da Bahia e depois se instalando no Tocantins e no Sul do Maranhão. Exatamente essa área que a gente tentou compreender alguns processos. No contexto do Estado de Pedro Afonso, que atualmente é conhecida no Tocantins como a capital da soja, 41 famílias foram beneficiadas por esse projeto e ao longo dessa implementação foi a fase que mais recebeu investimentos. Infelizmente, por algumas questões técnicas e pela inadimplência desses colonos, esse projeto acabou indo à falência, mas as famílias que participaram desse projeto se organizaram na maior cooperativa de soja instalada no Tocantins, que é a cooperativa agroindustrial do Tocantins, formada em 1998. A ideia inicialmente era diversificar um pouco essa produção, participando de alguns outros programas de agricultura familiar ou até mesmo do cultivo do arroz, mas a soja acabou ganhando um destaque quase que preponderante e dominante ao longo da cooperativa. No caso do município de Campos Lindos, que é um município criado recentemente no Tocantins, junto com a formação do Estado, os investimentos foram muito semelhantes também a esse processo que o PRODECER, que esse avanço da expansão da fronteira nos Cerrados pelo financiamento do Estado aconteceu. E, diferentemente do PRODECER, que estava pautado em uma questão da produção, o polo agroindustrial de Campos Lindos vai financiar uma área bem relevante de terras, são aproximadamente 105 mil hectares no município de Campos Lindos, também com financiamento de agências brasileiras e japonesas. Os principais favorecidos desse projeto acabou sendo, inclusive, a família da Cátia Abreu. Houve uma grande desapropriação da população que já vivia lá, que acabou, assim como o PRODECER no município de Campos Lindos, tendo uma rápida entrada da produção da soja. E aí, dentro desse contexto, pensando um pouco no preço e na valorização das terras ao longo do Estado, esses pontos seletivos da soja também vão ser os principais pontos a ser valorizados ao longo do Estado. Junto com a cidade de Pedro Afonso, Campos Lindos e Dianópolis, que também é um município grande produtor no Estado, vai ter uma elevação no preço das terras nos últimos 10 anos de mais de 200% em algum desses casos. Quais foram os impactos, além do que você já apontou, dessa expansão da soja no Estado de Tocantins? No caso de Campos Lindos, que ainda tem uma agricultura camponesa muito presente, representada por alguns produtores e poceiros, acabou não recebendo a mesma atenção que o agronegócio no Estado. Mesmo o projeto instalado nesse município, tendo uma certa preocupação com a indenização e o destino desses poceiros que estavam ocupando essa área onde foi instalado o polo agrícola. Não existe qualquer tipo de projeto de assentamento da reforma agrária vinculado a esse município. E a única perspectiva existente para esses pequenos produtores ainda é o crédito fundiário, que é acessado via a Secretaria da Agricultura do Estado. E após a entrada da soja, algumas comunidades acabaram desaparecendo, como foi o caso do bairro da Lagoa, a Taboca, o Gaieiro. E tanto no caso de Campos Lindos como o município de Pedro Afonso, parece que não existe um horizonte ainda próximo de mudanças estruturais agrárias nesses dois municípios. Mesmo que houvesse uma queda no plantio da soja, uma monocultura de exportação nessa região, os processos de substituição desse cultivo apontam a entrada do plantio da cana-de-açúcar ou do eucalipto, que também recebe alguns incentivos via instituições estatais. E aí acaba não alterando um pouco essa função agroexportadora do Estado do Tocantins. De acordo com alguns levantamentos realizados no SEASA do Estado, existe uma grande demanda por produtos, mesmo na parte de mercados varejistas, atacadistas e nos mercados locais de alguns cultivos, como a banana, a batata, o tomate, a melancia, o machixe, a cebola, entre outros. Então a gente observa que essa demanda por esses produtos é um reflexo dessa opção monocultora pautada nesses pacotes tecnológicos frente a uma opção de uma policultura ou de uma agricultura familiar, pensando em um processo de... e em uma garantia de uma segurança alimentar. Com alguns atrativos logísticos, isenção de impostos, o preço da terra, mesmo que tendo essa grande valorização num contexto nacional, ainda apresenta valores abaixo das terras de plantio de soja em fronteiras mais consolidadas, como é o caso do Mato Grosso e do Oeste da Bahia, o Tocantins tem aumentado exponencialmente essa produção da agricultura moderna de grãos. E além dessa expropriação dos pequenos agricultores, da superexploração da mão de obra dentro desse processo da monetização da agricultura, esse avanço da soja aponta exatamente essa fragilidade do lugar, uma vez que esses municípios acabam aumentando sua dependência dentro de uma dinâmica de uma cadeia produtiva ligada a um mercado internacional, que tem como pressuposto a forte participação de grandes empresas, como a Bung Alimentos, que a gente fez algumas visitas nos silos armazenadores de grãos localizados ao longo do Estado, que é uma empresa que tem uma forte atuação na cadeia de grãos no Centro-Oeste. E essas incorporações acontecem dessa forma seletiva e acabam-se caminhando junto com esse processo da fronteira agrícola moderna. Buscando uma agricultura competitiva e criando aí alguns espaços alienados e um novo perfil de trabalho no campo. Também você apontou no teu estudo que o Tocantins é um Estado hoje estratégico, porque está em uma parte importante de localização que projeta ou tem ou projeta-se corredores importantes de escoamento da produção, como a Ferrovia Norte-Sul, a BR-153, que é a Belém-Brasília. Então, o Tocantins está virando um Estado estratégico de localização estratégica para esse avanço do agronegócio. Perfeitamente, professor Vicente. Além da expansão desse cultivo da soja, a gente observa essa relevância exatamente na mudança de trajetos do escoamento da produção da soja de todos esses Estados que estão circunscritos ao espaço tocantinense. a diminuição de custos e de distâncias é um fator primordial para o Tocantins entrar na participação desse contexto nacional da soja, inclusive porque se a gente comparar os maiores produtores nacionais, o Tocantins ainda não é um Estado grande produtor da cadeia de grãos. mas as produções principalmente do norte do Mato Grosso estão agora atravessando exatamente esse corredor articulado pela expansão e consolidação das obras da Ferrovia Norte e Sul e o Tocantins também acaba abastecendo uma parcela do mercado nacional principalmente vinculado às usinas do sul do Piauí e do oeste do Maranhão localizada na cidade de Urussuí no caso do Piauí e de Luiz Eduardo Magalhães no oeste da Bahia. Essa rota vem substituir um pouco e mudar o trajeto do escoamento da soja dessa região que era principalmente vinculada anteriormente ao Porto de Santos. que ainda tem uma grande relevância para a exportação da soja mas a gente já observa outras estratégias de competitividade que é um dos principais pilares dessa agricultura moderna para exportação e abastecimento do mercado global. Agradeço o convite e até o próximo Pesquisa em Pauta. Pesquisa em Pane até o próximo .